E aí você que tá assistindo o meu canal, esse aqui é a Irritada, eu sou a Bianca Lobitzky, tudo bem gente? Mais um vídeo de vida real pra vocês e ainda estamos com a meta no canal do Rajmendes de 10k Se você ainda não se inscreveu, se inscreva E agora tem o meu Instagram aqui na descrição também Vão lá, cliquem lá e me seguir, que quem sabe eu sigo vocês também E não se esqueçam do Discord do canal e o grupo ADPS no Facebook Vambora pro vida real Vou levar minha moto pra pintar, né? Que eu já tô cansada dessa cor Tirei as árvores de Natal, botei tudo pra tirar a poeira Porque tava dando uma poeirada, o Tusk tava derrubando a merda da árvore toda hora Aí já tirei logo Falando nisso, o Tusk sumiu Ô Kimberly Kimberly, muda, tudo bem? Você vai lá comigo? Não, eu tava analisando o tempo, o dia bonito, olha só Como esse tempo brilha com o meu cabelo A barba você tirou rosa, né? E a sobrancelha também Não, não tirei, saiu É, mas saiu muito rápido Você provavelmente ficou esfregando uns 10, 20 minutos pra poder sair assim Ou não? Ah lá, não responde porque é verdade Você vai lá comigo ou não, no velho? Lajota foi lá dentro, cadê? Fernanda Ainda bem que você chegou, hein, querida Não inventa de cair, que essa moto aqui não tem como te ajudar Vamos lá no velho comigo? Tá muda, querida Bora? Então vambora, deixa eu pegar minha moto aqui Vou marcar no GPS, só um segundo Nossa, a moto tá meio pesada Vamos lá, Fê Vamos Nossa, essa moto tá rápida O que aconteceu, meu Deus? Quase bati, você viu? Nossa, tá muito rápida essa moto Essa moto não é assim, não Quer dizer, ela é rápida Mas tá rápida Nossa, aqui Meu Deus, até pra fazer a curva Vou pedir pra ele dar uma olhada lá também A gente pintar a moto O que que é isso? Tá dirigindo bem É, mas ela tá dando pra fazer a curva Tá difícil, meu Deus Aí eu morro aqui Sou jovem demais E bonita demais Porque ela é muito grande Ai, meu Deus Peguei a rua errada Agora vou ter que dar uma volta lá embaixo Porra, esse GPS Não, mas dá pra ir por aí mesmo É, mas dá pra ir por ali Era mais rápida Esse GPS avisa tudo em cima da hora E o meu tá falhando Ele some a informação Caralho, você tá correndo Tem que testar um pouco a moto, né? Nem sei se é pra ir direto Eita, cai no limbo Começou essa porra de limbo de novo Nossa, sua moto tá muito rápida É, parece que eu tô com alguma coisa Vou dar uma olhada aqui Vai Tá chegando já, ó Novecentos e pouquinho de metros E a rua tá vazia, né? Parece que é feriado Hoje é feriado? Acho que é Não sei Ó, vou tomar Vou ter que ir ali É rapidinho Tá bom, vai lá Qualquer coisa Se tu chegar lá na oficina Beleza Ai Esse carro tá todo doido O que que tá acontecendo aí? Que dia estranho Oxi, quem passa de moto aqui? Aqui não tinha um monte de favela? Já tá saindo tudo Que merda de bairro estranho é esse, gente? Aqui tinha favela, não tem mais Ih, caralho Os carros tão tudo estranhos Acho que é aqui que é Nossa, o GPS tá muito ruim Minha visão tá ficando embaçada Ó, subi até na calçada O que é isso, criatura? Ah, tinha que ser, né? Tinha que ser esse velho Ô Não consigo subir com a moto Nossa, mano Tô bugada Sobe pra mim Ô, Borba Sobe com ela aí pra mim Que eu tô meio bugada Não tô conseguindo subir com essa moto, não O que é isso? A Paula tá deixando você andar que nem bandido agora? Bandido não, filho Daqui é estilo chave, tá ligado? Estilo chave Estilo bandido Ah, ô, marginal Aqui não tem lugar pra você não Vai embora É, isso aí Manda ele embora Respeita, hein, rapaz Batendo em velho Batendo em idoso Que vergonha Dá licença Velho, idoso É idoso, mas já tem idade pra novo Hã? Hã? Vai, levanta aí, velho Ô, bate não vai não, pô Tá maluco? É isso aí, Borba Pera aí, puxa o dedinho Puxa o dedinho Ó o dedinho, ó o dedinho Ó o dedinho Ó o dedinho Ai, meu Deus Levanta, velho Eles vão te estuprar Ai, 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 ai Eu vou ligar pra polícia Agora cheira aqui Se eu fosse da polícia Dá pra cá Ai, que nojo, porra Escuta, será que essa moto Tem como fazer aquele degradêzinho Lá do vídeo do crowd, hein? O que, virou cabelo agora Pra fazer degradê? Ficou, virou, quer dizer Mas sei o que eu tô fazendo aí Falando nisso, a gente vai pintar esse teu cabelo, hein? Não adianta botar toquinha, mãe Não vai pintar, não Vai sim, de branco ou verde Você decide E ela no meu cabelo vai ter morte, hein? Eu tô avisando Vai ter nada Já mandei mensagem pra Paula Ela falou que vai ficar bonito Porque ela gosta Oi? Ó, te dou um serviço Eu te pago 20 mil Se alguém rir lá no meu cabelo Mete bala, hein? É, tá Vai ficar bonitinho Para de graça, cara É tonalizante, ô Não, tô coragem de matar, não, pô Tá maluco É, tô peraí, então Peraí Sai fora, hein? Vou resolver daqui, peraí Calma aí Vai tirar o taco É, quer ver? Vai vir de gracinha Esse cara aí Parar de pé Quem é assim? Opa É, tá Calma aí, pô Calma aí Que a gente já resolve isso aí Oxi E aí, vai Vai querer pintar meu cabelo mesmo? Oxi Tô ouvindo a voz dele Mas ele não saiu de lá É, tá com mosquito, pô É Tira o mosquito O nome disso é demônio Ele não é nem mosquito Olha lá Que dá um soco Sai a toca e o óculos Isso é capeta, rapaz Isso não é nem mosquito, não Tá de sacanagem, né? Que que é? Olha lá, olha lá Tira o taco Vai querer pintar mesmo? Sai fora, meu irmão A gente vai pintar teu cabelo Aí, tu vai me bater? Não vai não Vou Vai me bater nada Sai fora com esse taco invisível aí, meu irmão Pinta de rosa, mano Não, pô A rosa não pode Já tem a Kimberly La Jota pintou o cabelo de rosa Quer dizer, eu pintei o cabelo de La Jota de rosa E aí, vamos fazer o quê? Ó, eu queria botar um degradê Aí eu vou pedir pros inscritos escolherem a cor degradê Mas você acha que preto com alguma coisa vai ficar melhor? Ou tem que ser outra cor? Porque você que é o especialista, né? Aí você vê a cor Eu vou perguntar aos inscritos Aí, bora Você vê a cor que vai ficar mais legal E o degradê tem uma cor específica, né? Pra dar certo Salve, salve, família Salve, quebrada Claudinho montou vlog aqui trazendo mais um vídeo E aí, família? Oi Felipe, que aí, dona Lobisca Que aí, dona Chapax E aí, Boba É nóis, família Tamo junto Salve, salve, quebrada E aí, Boba Eu queria que tu desse uma regulada aqui na VT Deixa esse bicho aqui, tá ligado, família? Deixa comigo aí, mano Deixa de serviço, hein? É, hoje eu tô sozinha Os caras ficam só olhando Deixa eu botar lá aqui no cantinho Aqui pra não atrapalhar Eita, poça Nossa, quase me rejeitou Nossa, mano Quem é essa dona aí, o louco? Tem que mexer ali na minha Zemil, viu? Ó, não some, não Que eu vou pintar teu cabelo ainda hoje, hein? Não vai, não Eu sei onde tu mora, hein? A Paula, eu sei onde tu mora, hein? Hoje eu não vou pra casa Não adianta Eu espero você em casa Não vou pra casa, mas É, eu espero você lá Ô, Bunda, tem espaço lá, não? Você mora? É, ele mora com o velho Quer ver se ele tem que ser na propriedade do velho Ele mora com o velho e aquela menina que vem em cima de mim Gente, o que que é aquilo ali? Olha ali, Claudinho O cara sem braço, mano A moto dele tá guzinando Esse aqui é o Toddynho E aí, mano, Toddynho? Olha aí, pique Desliga aquela buzina da moto ali Eu não tô ouvindo nada E aí, aí Desliga a buzina da moto lá, família Ah, foi a moto, pera aí Ih Eu vou desligar aqui um salve e salve Até o próximo vídeo Falou! Desligou, hein, tio? Desligou, querido, sobrinho Vai, tia Tá vendo o passando aqui, não, meu irmão? Não, puta porra Que isso? Caraca, dos bandidos aqui Não tenho nada, não, tio Não tem nada, não, tem nada, não Pelo amor de Deus, hein? Meu Deus nem tá aqui Fala aí, tiozão Deixa eu te falar, mano Eu tô com os B.O. aqui, mano Nessa moto aí Eu queria que vocês fizessem a revisão pra mim aí Pó, pá, deixa aí Ó, pó, pá, deixa aí Ó, tô cheio de trabalho Não consigo pintar minha moto Caraca, mano Caraca, mano O orçamentinho, a revisãozinha, nós faz o primeiro Nós vamos olhar e depois te liga, filho Passar o orçamento Ah, então Demorou, então Nós tínhamos fiscal e depois o pagamento, né, mano? Ah, sim E aí, Todd, como é que tá uma parada aí, Todd? Tá rolando, tio Só sabe como é que é, né? O babá, como é que foi na CD que anda sem braço, não, tio? Pô, eu não quero dar, não, mano Ah, mas aí A gente lá na quebrada tem que ficar dando a mãozinha pra todo mundo Tem que fazer a moto da moça aqui, ó Tem que fazer a amarela Depois fazer a Z1000 ali Aí, bate aqui, mano Aí tem que fazer a XJ Até pro final do ano que vem chega, então Dá tempo, não dá? Não, mano, vocês tão parecendo irmão Tinha janela, tio, ali, ó Tão legal, mano Vocês tão parecendo irmão, hein Só faltou pra botar chinelo, não parece? Eu vou deixar meu bumba com vocês Qualquer coisa, só não Deixa você, esse Michael aí E vem buscar ela depois, hein Tchau, vai lá, é nóis Falou Tamo junto aí, rapaziada Tchau Tchau O cara, o moto dele vai ser a última, tá ligado? Nossa Parece teu irmão, ele só... Ele é careca, né? Demorou, então Vou lá, vou lá Caralho, o cara se masturbando sem braço ali Que porra é essa, brother? Beleza, pode ir pra cá Eu pego a moto aí Falou, falou, pessoal Valeu, abraço Valeu, valeu Ô, como é que você... Ô, Chapaque Como é que você contrata a gente assim sem braço? Mas isso Ô, ô, ô Não, mas como que ele... Não, mas sério Como que ele vai mexer na moto? Não, cara, vem cá, vem cá, todinho Todinho, vem cá Eu não tenho preconceito Eu fiquei curiosa, né? Eu quero saber como É as cotas, meu Caralho, tem a moto caída no chão ali Uma pessoa caída Tem cota pra deficiente também aqui em oficina? Claro, né? Pra ter que ganhar um descontozinho aí Postes aí Caralho, cara Cadê ele? Ô, menino Ô, Joãozinho Pô, Toddynho Calma aí, velho Relaxa Eu sei que você mexe no... Você dá um trampo da hora ali, fio Calma aí, liga não Vira pra cá, ô, menino Ah, depois que ele teira o sapatinho dele ali, irmão Ele agita qualquer moto É? Poxa, o Pacel me prendendo aqui, tio Tá me sentindo preso aí ou sem braço? Vamos lá logo pintar minha moto? Eu sou o quê? Sem braço? Não, mas já sabe a coisa já Eu falei isso? Meu Deus, me desculpa Eu falei sem pensar Não, nem graças a isso não, tio Não, sai de perto de mim Você é uma preconceituada Só porque eu sou preto? Eu não gosto de preto também, não, mano Não tem porquê disso aí, porra Não, cara Para com isso Eu não sou racista, não Tô te zoando Mas é porque eu sou zoeira, mesmo Ué, qual foi? Tá me chamando de sem braço Só porque eu perdi meus canudos, tio? Porra, o vagabundo é piadista, cara Ah, não É, ele fica chateado aí Tá, deixa eu pedir Liga aí, Toddynho Olha ali, mano Já pá, que ele já pintou teu cabelo, hein Mas será que ele consegue arrumar a moto ali? Tipo, porque pintar só você pinta, né? Tira o sapatinho aí, Toddynho Vou mexer em tampa aí Peraí, deixa ele tirar meus sapatos ali Ah, eu queria ver também Porque a moto, ela tá muito dura Pra fazer curva, sabe? E, tipo, eu não consegui subir Essa rampinha aqui Pô, parece que ela tá com alguma coisa Vamos lá, família Oxi Todo mundo hoje aparece aqui Ó, tá vendo que encontro de moto aqui, meu irmão? E aí? E aí, mano, beleza? Aí, comprei essa moto aí Tem como tu dar uma olhada pra investir Tá direito, hein? Meu Deus Ó, vou te falar um bagulho Vai demorar, viu? Ó, vou te mostrar aqui, ó Tem a amarela pra mexer ali Tem a verde pra mexer ali Tem a da Lobis pra mexer aqui Tem a XJ branca ali A Falco Tem a vermelha ali Tem essa outra vermelha aqui Aí tem aquelas motos que tá ali fora, tá ligado? Nossa, já tá distorçado Aí tem essa daqui, ó Não, não bota na frente nada, hein? É, bota na frente Não, não, não vai botar na frente, não É a lei do bagulho Não vai mexer a minha primeiro Que a minha tem que... Não, não Não vai botar ninguém pra mexer Não, não vai botar nada O gerente tá falando que não Peraí Não, não vai botar nada Não, não vai botar nada Não, não vai botar nada Eu posso acionar a frente, então Oxi Bunda, tira essa daqui do meio aqui Põe a dele aí Vai tirar a minha moto? É, tira esse lixo ali, vai Ah, não, cara Você já destruiu o meu carro Tá mandando tirar a minha moto Chamando de lixo Não, relaxa, dona Lobis Que tu vai perguntar aí, né, a cor Então, é o tempo É o tempo da cor Vamos perguntar agora, então Tô pergunta Tá, calma aí Ô, maluco, vem cá Eu não já te prendi alguma vez, mano? Eu, tio? Tu mesmo Tu não é o tal do Todd? Mão leve, não Não consigo nem fazer pergunta Mão leve, não, tio Tá, gente Qual a cor que vocês acham Que eu devo pintar a moto? Quero fazer ela degrader, hein Os meninos estão mexendo aqui O Nescau e o Borba Estão mexendo na moto Qual a cor que vocês... Pô, você tem uma preconceituosa, tio Só falar aqui, caralho É Toddinho, não é Nescau, não É Toddinho, não Toddinho é ruim pra caralho Porra, ô, 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 ô Chapax Eu não mereço isso, não, tio Calma aí Vou te dar um aumento, velho Qual a cor que vocês acham Que coloca na moto, gente Que eu já tô cansada Desse preto com verde Eu acho que ele não vai sair Então botem aí nos comentários A cor que vocês querem É que tiver mais lá Que eu vou escolher, hein Que os meninos já vão começar A pintar aqui Então vambora Então valeu, gente Vocês vão escolher as cores Que vocês querem que eu coloque na moto Lembrando que é em degradê Igual lá do Claudinho Em motovlog E tá aqui na descrição Ou se não tiver na descrição Vocês que vão escolher As cores que é pra botar na moto Tá, escolham certinho Quem gravou comigo Foi o Alan Plercy Que é a Bia, The Gamer O Chapax General David Raiz Mendes VTK E o Microsoft Dá um salve aí, gente Salve Valeu E não esqueça de ir lá no Instagram E me seguir, hein Beijo, beijo, gente Tchau E não esqueça de ir lá no Instagram 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 E não esqueça de ir lá no Instagram